Sou o Elton Procópio, técnico de agropecuária, engenheiro agrônomo, sou coordenador do campo experimental aqui de Tangará e nós estamos aqui diante do nosso experimento de mandioca. Aqui nós temos hoje 24 tipos de cultivares diferentes, onde nós testamos a produtividade, resistência em doença, a questão do tempo de colheita com 8 meses, com 10 meses e com 12 meses, e além de produtividade e também se vindo com multiplicação. Nós temos aqui a cultivar BR-399, vocês podem notar que ela é amarela, ela é percussora da beta-carioteno, isso quer dizer que ela possui mais vitamina A do que qualquer outras mandiocas brancas. Quando a mandioca branca não tem nada de vitamina A, as amarelas têm. Então nós temos aqui hoje cultivares que lançamentos, nós temos a BR-399, 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 amarela, ela é biofortificada. O que é a biofortificação? São os trabalhamentos, são os trabalhos de melhoramento genético, não tem nada de transgenia, são melhoramentos realizados entre cultivares da mesma espécie, aonde nós destacamos, pegamos um material genético que tinha alto TO de vitamina A e esse material foi feito nos cruzamentos, aonde chegou nesses materiais. Então esse trabalho nosso de biofortificação, quando a pessoa alimenta essa mandioca biofortificada, automaticamente ela está tendo o suprimento de vitamina A. Então não precisa de comprar o suprimento de vitamina A, porque na própria alimentação da pessoa, ela está tendo essa quantidade de vitamina A necessária que o organismo nosso precisa.